As da manga rosa Linda morena, fruta de vestibana, no caldo de canacaiana, eu vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vestibana, no caldo de canacaiana, eu vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Olha lá! Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa, quero o gosto sumo Melão maduro, sapo de joar Cabo de cá bateu, olha no túmulo Vejo um travoso de um burro cajá Pele macia, de carne de caju Saliva doce, doce mel de um duruço Linda morena, fruta de vestibana, no caldo de canacaiana, eu vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vestibana, no caldo de canacaiana, eu vou lhe desfrutar Morena tropicana, pessoal de caldo Eu quero o teu sabor E o que? Ai, oi, oi, oi Ai, morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai, oi, 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 oi